1, 2, 3, 4 O Amaury hoje, não é só o Amaury Júnior, é uma família Ele é carismático, ele é maravilhoso Eu não vou ficar 7 anos, vou ficar 14, 21 a vida inteira Como que é trabalhar com ele? Ele é brincalhão, assim como ele é no vídeo? Não, ele é brincalhão Ele é uma pessoa extremamente carinhosa, extremamente cuidadosa Ele tem todo o carinho com as pessoas que trabalham com ele Ele trata como parte da família mesmo Legal, tu é formada em jornalismo? Não, minha formação, eu me formei na USP como atriz, fiz ECA Sou formada em Cláudia, também fiz na USP 4 anos E sou malavarista, eu não sou jornalista Ah, que coisa louca! Mas trabalho como jornalista há 7 anos Legal, o que está achando aqui da festa? Aliás, já me formei como jornalista, porque há 7 anos do Amaury Que é advogado, jornalista, apresentador, uou! É verdade, a experiência com certeza é a estrada Que faz realmente um bom repórter Com certeza! Diz pra mim, o que está achando aqui da festa? Da revista quem? Está gostando? Se ambientou já? Eu acabei de entrar, mas está linda Acho que a revista aqui é uma revista que veio crescendo e tomando uma dimensão muito grande É uma revista que fala de... Eu acho interessante que ela não fala só de celebridade, mas de comportamento, de entretenimento Tem cultura, tem um pouquinho de tudo Então eu acho que isso é muito importante Falar sim da vida do outro, mas do lado bom da vida do outro também Eu acho que isso é muito legal, isso diferencia muito a revista quem? Tá certo, obrigada, Maria Jo Eu queria pedir pra te mandar uns parabéns pra revista, assim, uns parabéns especial, assim, do teu jeito Olha, a revista quem? Vocês são demais, uma revista de conteúdo, comportamento, se preocupem sim Continua se preocupando com isso, em trazer o lado bom da celebridade Que é o que todo mundo gosta de ver, né? Do útil ao inútil, mas nunca fútil Obrigada! Juliana Mendes ao vivo, direto da festa de sete anos da revista quem? Obrigada! Ótimo! Obrigada, Guilherme! É um prazer em ter!